Vamos falar das ocorrências, porque dois primos foram mortos a tiros no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital, meu povo. De acordo com testemunhas, eles tinham acabado de sair da casa de um familiar, quando foram surpreendidos por criminosos, que atiraram contra eles. Olha só. O caso foi na rua Itamar Franco, na comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. As vítimas foram identificadas como Eloise Andrade, uma mulher trans de 24 anos, e Lucas Paiva. Os dois eram primos. De acordo com informações repassadas por moradores para a polícia militar, eles tinham acabado de sair da casa de um parente, quando foram surpreendidos por criminosos que estavam subindo aqui a ladeira. Eles foram alvejados com vários tiros, principalmente na região da cabeça. A arma usada era uma arma calibre 16. Os familiares afirmam que esse caso se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Eles afirmam, inclusive, que as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Os moradores aqui da área, que inclusive conversaram com a nossa equipe, mas não quiseram gravar entrevista, afirmam que esse local é comandado por duas facções criminosas. Esse caso vai ser investigado pela polícia civil para entender a dinâmica desse crime, o porquê, a motivação e, claro, tentar identificar os suspeitos. Os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal.